Todos os parques aquáticos da região metropolitana de Joinville estão recebendo a visita dos fiscais da Vigilância Sanitária. O objetivo da vistoria é avaliar a infraestrutura que os parques estão oferecendo para os visitantes. Até o momento, nesta temporada de verão, não foi feita nenhuma denúncia de regularidade à vigilância. Além da infraestrutura oferecida, todas as áreas de alimentação e convivência serão fiscalizadas. Todos os parques devem possuir alvará de funcionamento e um laudo fornecido por um engenheiro. Esse documento deve assegurar as condições de segurança para receber os turistas. Caso os fiscais apontem alguma irregularidade, os parques aquáticos poderão ser interditados. Em 2011, cinco pessoas de uma mesma família tiveram lesões graves em todo o corpo quando desciam de um toboágua de um parque aquático da região de Joinville.